A torre está ativa na minha tela, mano. A torre está ativa, eu estou perdendo a concentração, mano. Quebra, quebra. Quebra, quebra. Meu Deus. Quebrou, quebrou. Entrou. Eu acho, cuidado. Não. Ficou assim, ficou assim. Socorro, guys. Tem arma na garagem. Meu Deus do céu, mano. Vai estar todo mundo. Se eu soar, vai vai.